LED Ring Light Yongnu YN608 Hoje no canal Irmãos Marios É isso aí pessoal, esse Ring Light ficaram famosos hein Esses Ring Light estão em todo lugar, tem de todas as marcas Mas a gente vai falar de um que a gente gosta e recomenda muito Que é o Yongnu YN608 É isso aí, olha que luz bonita, olha que luz legal Se você está chegando agora no canal Irmãos Marios Clica aqui para se inscrever, a gente fala várias coisas do mundo Audiovisual, foto e vídeo profissional Ou não tão profissional assim Bom, primeira coisa para usar um equipamento desse Que é o Ring Light Você tem que ter um tripézinho simples Então a primeira coisa que a gente vai fazer É encaixar o Ring Light no tripé Esses suportes de iluminação aqui são vendidos em várias lojas de fotografia e vídeo E até do celular Isso aí, você vai achar tripé de 50 reais, de 100 reais, de 150 reais Depende muito da durabilidade dele, do material que é feito E também da altura que ele pode chegar Esse aqui é um bem simples, é um tripé só de 1,5m Vou mostrar para vocês É só você abrir a perna aí do suporte de iluminação Travar ele Levantar até a altura que você quiser Vamos deixar um pouquinho mais baixo aqui para mostrar o Ring Light na nossa altura E em seguida Vamos rosquear o Ring Light No suporte Ah, é importante dizer que o Ring Light vem num case Vem num case bonitinho que é mais prático de carregar porque tem alças E aí você tira o Ring Light de dentro dele É muito legal, isso daí é exclusividade da Yongnu O Yongnu é uma marca muito famosa de LEDs Inclusive a gente tem vídeo aqui no canal falando sobre outros modelos de LEDs da Yongnu E esse aí, Yongnu YN608 É bem famoso para vloggers, youtubers E também para salões de beleza que adoram a imagem que fica Então olha só Embaixo do Ring Light tem uma rosca Onde você colocar essa rosca? Ali no suporte de iluminação Você coloca ali e rosqueia Gira, gira, gira no sentido horário Gira até encaixar Cuidado para não bater ele e quebrar na primeira vez que você usar ele Perfeito Agora a gente vai ligar a fonte dele O Ring Light Yongnu YN608 Normalmente vem com uma fonte E você liga aqui atrás Pronto E liga na tomada Ah, lembrando que esse Ring Light também pode ser usado na bateria Ele pode ser usado aqui, colocar duas baterias bem grandes aqui Da Sony E aí você pode usar por muito tempo sem precisar da tomada Mas normalmente quem compra um Ring Light Ou faz vídeos para a internet Ou em salões de beleza que ele é bem usado Então normalmente você vai querer usar ele na fonte Igual a gente está usando aqui Para ligar é só apertar esse botãozinho que fica do lado direito Bom, mas espera aí Esse Ring Light não tem controle nenhum? Nele aqui eu não tenho nada para controlar? Tem sim, ele vem com controle remoto Você pode controlar ele remotamente Olha lá, vou desligar Agora eu vou ligar Uau, tem controle remoto sem fio Inclusive se você não quiser perder esse controle Você pode também encaixar ele aqui na parte de trás Isso, na parte de trás tem um buraquinho Que você coloca ali e faz clack Que é exatamente para você usar esse controle Vamos mostrar agora em detalhes O que cada botão faz aqui Primeiro a gente tem esse botão de On e Off aqui Aqui desliga Liga e liga também Em seguida você tem essas setas aqui para baixo, para cima, para direita e para esquerda Aqui nesse menu tem 5 opções Mas você só vai usar essas duas de cima aqui, a 5500K e a 3200K O que é cada uma? A 5500K é 5500K é a luz branquinha É aquela luz branca aí de LED que a gente está acostumado Embaixo a 3200K é essa luz mais amarelinha aqui, a luz amarelinha que tem mais aconchegante aí Você deixa uma iluminação baixa nos locais E você pode usar as duas combinadas também Você pode deixar as duas combinadas Que fica uma potência ainda mais forte da sua luz Ah, e cuidado! Quando você for tirar o controle aqui do local tem uma trava de segurança Você tem que primeiro apertar aqui E aí o controle sai Não tente tirar esse controle Sem acionar a trava de segurança Que é essa daqui E a bateria é a mesma coisa A bateria, quando você colocar na bateria tem essa trava de segurança aqui Para você apertar E aí você pode liberar a bateria E é isso aí! A luz está configurada na sua potência ideal E essa luz que todo mundo adora para fazer os vídeos Que fica aquele círculo no olho Bem legal assim Aquele círculo nos olhos É quando você usa essa ring light Ring quer dizer anel Por isso que fica um anel no seu olho E o ideal para você usar essa iluminação é assim O seu celular ou a sua câmera ficar no centro do anel E você ficar do outro lado do anel Então igual o Mario aqui Ele chega mais perto A câmera passa por dentro do anel E aí você consegue a maior O melhor uso desse ring light é assim Quanto mais próximo você chega Maior aí fica o anel nos seus olhos Eu acho que você consegue perceber aí Não consegue? Fica legal né? Então você pode falar bem pertinho Aqui do ring light E é isso aí pessoal Se você está procurando apenas uma iluminação Um LED para comprar Para você fazer os seus vídeos Se você é apenas uma pessoa Vale muito a pena o ring light YN608 Agora se você tiver em mais de uma pessoa Existem outros tipos de LED Foca lá! Olha só! Aqui a gente está usando YN360 A gente está usando dois bastões de LED Para iluminar a gente de frente A gente aproveitou para mostrar Esses outros LEDs diferentes da Yongnu Para você ver que existem vários modelos aí no mercado Tem o Yongnu 300, 360, 360S, 3602 600, 900 Então tem vários LEDs da Yongnu no mercado E é bom saber que cada um faz uma coisa O 300, o 600, o 900 São um tipo retangular O 360 é o tipo bastão E o 608 E essa linha aqui Ring light É uma linha diferente Então saiba que existem vários tipos de LEDs De iluminação LED da Yongnu E esse daqui O ring light Que é a luz em formato de anel É o YN608 E que a gente recomenda aí Para quem é vlogger Youtuber Ou até se você tem um salão de beleza Isso é muito comum usar Essa ring light aqui Porque todas as clientes Podem usar o seu próprio celular Para serem fotografadas Ou tirar uma selfie Com essa iluminação linda aqui Que fica muito legal Em salões de beleza E para quem é profissional de fotografia É profissional de casamento Essa luz faz muito sucesso No making of da noiva Que é um salão de beleza Então todas as mulheres adoram Essa iluminação Porque ela dá uma homogeneidade Na face, no rosto Os maquiadores também, claro Adoram E claro, ela não precisa ser só usada Assim de frente Ela pode ser usada de lado também Então ela pode ser uma luz de apoio Se você aí já tem outras iluminações Outros tipos de iluminação LED No seu kit de iluminação Além de todos os usos que a gente falou Esse ring light também faz muito sucesso Nas festas que a gente fotografa É verdade A gente levou em algumas festas aqui Só para testar E foi um sucesso Porque as pessoas Os convidados Adoram fazer as próprias fotos Porque eles podem postar na hora Então levando o ring light Em uma festa Você tem uma cabine fotográfica Com apenas um ring light Ou seja Com apenas o investimento De uma luz da Yongnu Você tem uma cabine fotográfica Esse nome cabine fotográfica Ficou popular Mas na verdade Nada é mais é Que de um ponto Para tirar fotos Então se você leva Uma ring light Uma boa iluminação Com os celulares de hoje em dia Que são muito bons E estão melhorando cada vez mais A pessoa com uma boa iluminação Consegue fazer fotos Muito boas já Do próprio celular Isso aí Você gostou do ring light? Quer usar um dia? Quer usar para uma festa? Se você mora em Curitiba E região Isso é possível Entre em lojinhadosmarios.com Barra aluguel Faça seu cadastro E reserve a sua data E aí Gostou do vídeo? Então deixe seu like E compartilhe com seus amigos Que estão procurando Sobre LEDs ring light Isso aí Tchau Tchau